Dando então seguimento à leitura do livro Transição Planetária, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Roteiros terrestres. Para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial. Reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade, não pude soptar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos que estareceram a sociedade convidando a análise em torno das convulsões que sacodem o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante, eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Passados, porém, os primeiros momentos, explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornavam relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudos e aprofundamento mental, de maneira a encontrarem-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida no planeta. É verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos responsáveis pela emissão dos gases venenosos para logo tomar em vulto os planos de divertimento global, as novas conquistas para o gozo e a alucinação. Ainda o pranto das vítimas não secaram nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram e as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis, enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte, após a tragédia que sofreram. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres. Dezenas e milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas e a insensatez turística já planejava novo pacote para noutros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. É, meus amigos, é isso que precisa mudar. É isso que nós somos convidados a fazer. Agora, recentemente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, muitos foram os que correram para ajudar, mas muitos ainda até hoje se aproveitam das doações para se enriquecerem, não encaminhando a quem de direito e mesmo situações de governo. Governos fazem isso. É muito triste. É para isso que acontece, para a gente aprender. Vamos continuar. Felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas, dos sobreviventes que tinham necessidades de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros, da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias e os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósito de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro, os fenômenos da imantação com outros desencarnados infelizes, constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. É, as dores não são só no plano físico, no plano espiritual, isso também se multiplica. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores háberes negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados. Conspirações hediondas forjavam háberes manobras para a usurbação do máximo daqueles que quase nada possuíam. Era esse o que, de alguma forma, o espetáculo horrendo após a tragédia do tsunami. No dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada à região conflagrada, de modo a tomarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Amanhecerá de forma esplêndida, com o céu azul turquesa, limbado de suave claridade que iluminava toda a nossa comunidade. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem a manutenção do órbito terrestre, a luz do sol que nos alcança porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo tem sempre a mesma temperatura. Também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes de sua posição em relação ao astro-rei. Deveríamos encontrar-nos às dez horas à sombra de venerando o cedro no jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. Como eu disse antes, o plano espiritual não é espírita. Todas as religiões estão ali representadas. Naturalmente, nesse nível, todas têm conhecimento da reencarnação. Não é? É diferente. São várias religiões, mas com conceitos já mais modernos. Continuando. O órgão derramava musicalidade especial. E quando nos aproximamos, Oscar e nós, os demais membros, se nos acercaram jovialmente. Ivon Costa acompanhava o responsável pelo grave empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentar-nos o que ocorreu sem maiores circunlóquios. Temos o júbilo, começou o amigo, de pôr-vos em contato com o nosso benfeitor, que já é encarregado de conduzir-nos aos labores terrenos. Então, eles vão sair da colônia espiritual e vêm cá para a terra participar dos trabalhos junto ao tsunami, aos efeitos do tsunami. O novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos informando. Quando, no corpo somático, ou seja, no corpo físico, vivi o maior período da existência na região da Polinésia, fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, considerávamos-nos superiores aos que chamávamos indígenas em nome de nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Ledo engano, à medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de que eram portadores no seu aparente primitivismo. Encontramos nos seus cultos considerados grosseiros informações profundas que eram passadas de uma para a outra geração oralmente e pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xamãs e imomentosas comunicações espirituais eram, ao mesmo tempo, sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros e administradores, psicólogos eficientes. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos. Aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença é sempre o amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que nos são oferecidos por todos os membros do clã. Com o se ceder do tempo, optei por viver com a sua ingenuidade, assimilando os seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito, do afeto, dos seus sentimentos puros. A desencarnação de maneira nenhuma afastou-me de sua convivência e agora, quando a desolação e a tragédia assolam aqueles que muito lhe devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se por um pouco emocionado e concluiu, Sou o vosso irmão, Charles White, de origem inglesa, quem exercerá a medicina convencional. Encontramos-nos em vossa colônia, realizando um estágio para o qual trouxemos diversos amigos que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de terminar, treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme logo mais teremos a oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à nossa caravana. Ivon, logo depois, apresentou-nos jovem espírito na feminilidade que servia de auxiliar de enfermagem ao esculápio e mais dois outros dedicados servidores que se radicavam anteriormente nas Filipinas. De imediato, estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaremos juntos a partir daquele momento abraçando as responsabilidades do bem. Nosso empreendimento, explicou-nos doutor Charles, está dividido em duas fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos, comprometidos, liberou-nos, estabelecendo as 18 horas como a ocasião de ser realizada a viagem ao planeta amado. A curiosidade espicaçava a minha mente considerando a magnitude do labor desenhado especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes, hábitos com os quais não nos encontrava familiarizado. Os amigos filipinos logo se permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa das ilhas chamada-se Marcos. Havia-se dedicado ao Ministério da Fé Religiosa e à Educação Infantil, havendo desencarnado nos idos dos anos 1954 aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo e logo se desvelou elucidando que pertencia à religião muçulmana e era conhecido como Abdul Severin, que desencarnava vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo como uma das forças de equilíbrio cósmico considerando-se de essência divina. Por nossa vez, Oscar expôs a sua formação judaica e nós outros referimos à adoção do comportamento espírita. De maneira comovedora, Demo nos conta de pertencermos à mesma greia conforme assinalou Yvon, jovialmente, o bem imarcessível. Isso é que importa. Não é o nome da fé religiosa e sim todos estarem trabalhando no bem. No bem. Nossos diálogos prolongaram-se enquanto Dr. Charles e sua auxiliar Ana de formação anglicana providenciaram os equipamentos necessários a primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epitênto da catástrofe. O que ele está dizendo aqui? Que esse posto de socorro foi construído antes do tsunami. Então, a espiritualidade já tinha consciência, já tinha conhecimento que tal fato aconteceria e já providenciou o posto de socorro. Continuando. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos informando que os ocidentais em férias que se fizeram vítimas mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar na ocasião velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Ou seja, meus amigos, nós estamos no lugar certo, na hora certa, para a situação certa, para a nossa evolução. Então, foram vitimados os moradores e os turistas que lá estavam, porque todos tinham vinculação com os fatos do passado que ocasionaram esse resgate. Continuando, nada acontece sem os alicerces da causalidade, concluiu. Surpreso, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas exposados pela sua formação católica. Gentil e educado esclareceu-me. Caro Miranda, não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da terra e que as religiões as vestem de superstições, de lendas, de dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem, velando umas e liberando outras. Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, desaparecem as fórmulas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade e pela lógica do bem universal. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a religião terrestre é criada pelos homens, com as ideias dos homens, mas que o bem maior, que a verdade, mora no plano espiritual. E quando eles voltam, quando todos essa variedade de modalidades religiosas chegam no plano espiritual, percebem que a verdade é maior e eles assimilam essa verdade no título de fé que eles tinham antes. Continuando, sorrimos agradavelmente e prolongamos a edificante conversação até duas horas antes de iniciarmos o novo empreendimento. Yvon e nós outros, ou seja, o Miranda, deveríamos participar da experiência iluminativa como um estágio de aprimoramento espiritual na região sofrida, acompanhados por Oscar, que se encontrava estagiando em nossa comunidade para o mesmo empreendimento. Ou seja, é uma equipe de estudo que além de ir lá ajudar, vai também aprender. É o que todos nós devemos fazer sempre, aprender com as oportunidades, mesmo as que nos parecem tão difíceis. Terminamos por hoje, aguardo vocês na continuação do nosso estudo.